Por exemplo, lavar a louça, eles enchem a pia ou uma bacia d'água, passam um pano com sabão e não enxagam, não trocam a água suja também. Tá, então vamos... Tu quer falar das porquícias dos ingleses? Não, me fala um pouco dele. Porque tem outra aqui, banho todos os dias também não é muito comum, uma toalha molhada na axila. Escovar os dentes também, para muitos, é só antes de dormir. E inclusive a orientação de alguns dentistas, tá? Lavar o cabelo de 10 em 10 dias, mas aí parece ser um pouco... Não sei se é normal isso. Depois tem outra aqui, ó, que é desodorantes corporais. A pessoa está na academia, tá? Sai da suada, coloca o desodorante no corpo, talco, troca de roupa e a vida é que segue. Me fala um pouquinho, até porque a gente já chegou no nosso horário, eu queria que tu terminasse falando dessas peculiaridades aí. Tá, vamos lá. Assim, isso aí é uma coisa que eu convivo bastante, tá? Porque um dos lugares que eu mais frequento aqui e que eu convivo com ingleses é a academia. Porque eu trabalho em casa, a minha família é toda brasileira, eu não tenho muitos amigos ingleses, assim, eu não tenho aquela contato direto. Então, o lugar que eu mais socializo é indo para a academia, porque faz parte da minha rotina, tá? Porque eu gosto, me sinto bem e tal. Então, eu vejo, eu saio das aulas, eu geralmente faço uma ou duas aulas por dia, muito suada, muito suada, pingando, eu saio encharcada. Eu e a todos os que fazem aula por dia, umas 20 pessoas, mais ou menos. Geralmente, a sala tem 20 pessoas. E aí, a maioria das pessoas bota o casaco e vai embora. Eu já não consigo. Eu não consigo botar o casaco por cima do suor, porque é muito suor. Digamos, vamos pegar um dia bem frio, que está dentro da academia, está climatizado. Como eu falei, aqui é tudo climatizado. Dentro da academia está 20 graus, 22 graus, 25 graus. Tu sai na rua, está zero. Você tem que botar um casaco, você tem que botar uma toca, né? E as pessoas botam por cima do suor mesmo e vão embora, tá? Eu não. Eu vou para o vestiário e tomo um banho, né? Eu levo uma mochila, levo a toalha, levo... E eu vejo que tem... E aí, meninas, né? Porque, obviamente, deve acontecer no vestiário dos homens também, mas eu não sei. Eu já vi muito isso, muito. Elas vão lá, elas tiram a roupa, elas não botam um casaco suado, mas elas fazem isso. Elas tiram a roupa, elas usam esse desodorante que seca o corpo, porque desodorante seca o corpo, né? Elas usam, não só na academia, é normal aqui usar. É como se fosse um desodorante. Eu não sei o nome, porque eu nunca comprei. Para botar no cabelo, para secar a gordura do cabelo. É muito comum isso. É um secador de gordura, assim, tu bota um spray, tem um cheiro maravilhoso, cheiro maravilhoso. Todo mundo fica cheirando bem. Aí, bota aquilo. E aí, elas pegam o secador de cabelo e secam o suor do cabelo. Secam o suor. Se hábito, é hábito aí. E aí, depois, eu faço maquiagem. Faço maquiagem, se vestem bem bonita e, provavelmente, elas vão trabalhar. E aí, eu faço maquiagem, se vestem bem bonita e, provavelmente, eu faço maquiagem. E aí, eu faço maquiagem, se vestem bem bonita e, provavelmente, eu faço maquiagem.